Esse é o segundo passeio aqui no Curupi Aqua Park A gente vai mostrar novos brinquedos A nova piscina de onda que tem aqui no Curupi Aqua Park A gente deu um tour por aí Vai assistindo que você vai gostar muito Se você não é inscrito, já se inscreva Acompanhar os vídeos que saem toda sexta-feira Aqui no canal Aquarela Tours E se você curte esse tipo de vídeo, já like seu joinha E continue assistindo aí que você vai se divertir muito Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And all in love, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Estamos aqui na parte que é a praia artificial do Parque Curupi Vocês podem observar que a gente tem a parte de areia Onde a galera fica aí aguardando a onda Que é muito bacana poder se divertir aqui no Parque Curupi Aqui a gente tem um refeitório novo Que no outro vídeo que a gente mostrou, que a gente vai deixar o link na descrição Que tem uns refeitórios, até eu voltar pra vocês e mostrar aqui pra baixo No outro vídeo a gente mostra aquela outra parte dali, do refeitório Também dos toboágua, que já foi mostrado E essa que a gente tá mostrando agora é a parte nova do parque E aqui tem um refeitório bem grande Vou pegar mais uma parte aqui da parte da piscina Essa parte aqui das crianças Nova, tem um dinossauro ali Tucano Que é bem próximo aqui do toboágua maior Que a gente já mostrou pra vocês A visão agora do alto aqui A gente tá no toboágua Das piscinas das crianças Lá o fundo do refeitório Ali à frente tem umas quadras de vôlei de areia Lá o fundo do estacionamento amplo Em vagas Portaria do parque E a piscina de onda pra crianças Que não está ligada nesse momento Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, tchau 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 Tudo bem Tchau Ligando a piscina de onda das crianças Fica só olhando A correria que vai ser Da criançada agora Invadindo a piscina de ondas Pra poder se divertir Com as ondas Começou as ondas Bacana gente A gente mostrou as ondas grandes agora Começou a dar se criançada Já chegaram algumas crianças Estão se divertindo Uma onda perfeita Pra criançada divertida Do the highways And on and on We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go E aí, se divertiram? Eu me diverti bastante Porque é um parque muito top Que tem aqui na região norte Em Sinop Se você não é inscrito no canal Já se inscreva aí agora Vou deixar o link Do último vídeo Que a gente fez aqui no Curupi Que já tem mais de 11 mil Visualizações Pra você assistir Você já corre aí Na descrição desse vídeo Que tem o link Desse vídeo Pra você também assistir Que tem outras partes Que a gente não mostrou Nesse vídeo Que está nesse outro vídeo também Se você gostou muito Já larga seu joinha Se gostou pouco Larga o joinha Se gostou nada Larga o joinha também E eu vou ficando por aqui Até a próxima sexta Valeu, tchau